Cinco semanas consecutivas de atividades é o que empreendedores podem esperar com o programa do Sebrae Lucra Mais Comércio. Inédito e totalmente online, ele vai oferecer diversos cursos gratuitos, conforme explica a analista de negócios Carla Kozer. Esse projeto nasce aqui no Sebrae Campinas, direcionado a comerciantes. É um lançamento agora para 2022 para apoiar os comerciantes e auxiliar no aumento de faturamento, ou seja, no aumento de vendas da empresa. Então qualquer comerciante é bem-vindo, independente do porte. Então a gente está fazendo esse lançamento, o projeto começa em março, no dia 7 de março. O primeiro curso ocorre já na próxima segunda-feira e é preciso se inscrever. Todas as informações podem ser obtidas pela internet ou pelo telefone. Nós vamos ter uma série de cursos, esses cursos são online, para facilitar que toda a região possa participar. Então se você está em qualquer município, aqui em torno de Campinas, também é bem-vindo. Então a gente vai tratar nessas lives, que a gente vai fazer a transmissão, de conteúdo para redes sociais, a gente vai falar de meta de vendas, como ter mais lucro. Vamos ter dentro do projeto uma orientação para que você e sua equipe saibam o que é vendas consultivas. O vendedor orientando o cliente e sanando o problema do cliente. E com isso a gente aumenta o faturamento. Então o grande objetivo do projeto é esse. Serão encontros online. Cada empresa escrita vai ter consultoria também de vendas do Sebrae. Então é um projeto que começa dia 7 de março e termina no último dia de abril. Carla frisa que esses cursos são voltados exclusivamente para quem já tem negócios em andamento. Mas lembra que o Sebrae tem ações específicas para aqueles que desejam começar a empreender do zero. O Sebrae está de portas abertas para orientar a todos que desejam o seu próprio negócio. Então se você tem uma ideia, um sonho e quer tirar ela do papel, aqui é o lugar. Então nós temos treinamentos específicos de modelagem de negócios. Então por onde eu começo, Carla? Qual que é o segundo passo, o terceiro? Mas eu tenho habilidade para isso? Até em termos comportamentais o Sebrae tem um treinamento para isso. É um treinamento com chancela da ONU. Ele se chama Seminário Empretec. A gente vai ter algumas turmas aqui em Campinas e ele proporciona uma mudança de atitude. Porque empreender é preciso ter coragem, arriscar, mas acima de tudo planejar.